Oi gente, para tudo! E assiste esse vídeo, porque dessa vez você vai correndo pra cozinha pra fazer essa belezura. Olha, eu vou te ensinar duas gostosuras juntas, né? É maracujá com chocolate. Quem é que não ama um bolo assim? E olha, dessa vez esse bolo ficou tudo que a gente ama. Ficou fofinho, super macio, ele é levemente regado com uma caldinha de maracujá e ainda tem aquela cobertura de chocolate por cima que é tudo de bom. Mas se você não quiser regal, então se você não quiser colocar cobertura, não tem problema, porque essa massa, gente, é macia e super gostosa. E agora me diz, você gosta das receitas que eu faço aqui no canal? Porque se você gosta, já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho e, gente, compartilha! Mas compartilha um montão! E sabe por quê? Porque esse bolo, além de tudo, ele é super fácil e rápido de fazer e os seus amigos vão amar essa receita. E também me segue nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? A gente vai começar nossa receita fazendo bolo de maracujá. E aqui na vasilha eu tô colocando três ovos grandes e eu vou bater por um minutinho. Aqui eu tô batendo com o fuê, né? Esse batedor de aro. Ou você pode bater na batedeira. Prontinho! Eu já bati bem. E agora aqui eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar refinado. Pode ser cristal ou demerara. E eu vou bater mais um minutinho. Prontinho! Eu já bati bem o açúcar, né? E agora aqui eu vou colocar meia xícara de óleo. Você pode usar no lugar do óleo, manteiga ou então margarina. E agora eu vou bater mais um minutinho. Prontinho! Eu já bati bem. E agora aqui eu vou colocar meia xícara de suco de maracujá. Aqui eu tô usando suco puro da fruta. Eu peguei o maracujá, abri, tirei a polpa e bati. Depois eu coei numa peneira bem fechadinha. Ou então você pode coar num paninho. Eu uso o suco da fruta natural porque eu acho mais gostoso. Vou colocar também um quarto de xícara de água. Esse medidor de um quarto de xícara que eu tô usando é a mesma coisa que metade de meia xícara. Vou colocar aqui também uma xícara e meia de farinha de trigo. A farinha de trigo que eu tô usando aqui, ela é sem fermento. Mas se a sua for com fermento, aí você não vai precisar colocar o fermento que eu vou colocar aqui na receita. Eu tô colocando uma colher e meia de sopa rasa de fermento em pó. E agora é só misturar e depois que misturar bem, eu vou bater por mais um minutinho. Prontinho, eu já bati bem. E agora a massa vai ficar esperando pra eu poder bater a massa de chocolate. E não tem problema a massa esperar não. O fermento aguenta esperar. E pra fazer o bolo de chocolate, eu também vou colocar aqui nessa vasilha três ovos. E eu vou bater por um minutinho. Eu já bati bem. E agora eu vou colocar uma xícara de açúcar refinado. Pode ser cristal ou demerara. E eu vou bater mais um minutinho. Eu já bati bem. E aqui eu vou colocar três quartos de xícara de óleo. Se você não tiver óleo, pode ser manteiga ou então margarina. E aqui eu tô colocando três vezes esse medidorzinho de um quarto de xícara. E se você não tiver esse medidorzinho que eu tô usando aqui, você vai pegar uma xícara que você tem aí. Você vai dividir ela em quatro partes. Um, dois, três e quatro. E você vai encher três partes dela com o ingrediente da receita. Até aqui. E agora eu vou bater mais um minutinho. Prontinho. Eu já bati bem. E agora eu vou colocar três quartos de xícara de chocolate em pó. Eu tô colocando de novo, né? Esse medidorzinho de um quarto de xícara três vezes. E eu vou colocar aqui também meia xícara de água. Uma xícara de farinha de trigo sem fermento. E se a sua farinha for com fermento, aí você não vai precisar colocar o fermento aqui na receita. E pra terminar, uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Agora eu vou dar uma mexidinha, né? E depois eu vou bater mais um minutinho. Prontinho. Eu já bati bem. E agora eu já vou colocar na assadeira. E aqui a nossa massa de maracujá tem mais do que a de chocolate. Então eu vou começar colocando a de maracujá primeiro na forma. É só você colocar um tanto da massa. Dá uma paradinha. Aí você já vem com a massa de chocolate. Só colocar aqui no meio. Lindo, né gente? E aí você vai fazendo isso até terminar as duas massas. Aqui no canal tem o meu bolo zebra, que é feito na forma redonda. Vai lá e assiste. Faz na sua casa. É uma massa deliciosa também. Só que lá é massa branca com massa de chocolate. A massa de chocolate eu já coloquei toda. E pra terminar, tô finalizando com a de maracujá. E agora eu já tô levando pra assar. A assadeira retangular que eu usei aqui na receita, ela tem 21 cm por 30 e por 5 de altura. E eu untei com manteiga e também com farinha de trigo. E você aí no lugar da manteiga, você pode usar margarina, óleo, até óleo de coco. E olha, eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui, ele é elétrico. E eu liguei as duas resistências, tanto em cima quanto embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você vai colocar no máximo a 180 graus. E aqui no meu forno vai ficar por 45 minutinhos. Ou até, né, você colocar um palitinho bem no meio do bolo. E esse palitinho tem que sair seco e bem limpinho. E você vai ver, gente, que massa que vai ficar. O bolo já assou. E aí no forno, eu coloquei um palitinho e tem que sair assim, olha. Limpo e seco. Agora eu vou esperar esfriar. E ele tá super cheiroso. O bolo já esfriou. E aqui você já pode servir. Mas eu vou fazer uma caldinha. Eu vou fazer aqui uma caldinha de maracujá. Eu vou colocar aqui uma xícara de água. Um quarto de xícara de maracujá, né, a fruta pura batida. E um quarto de xícara de açúcar refinado. Aqui pode ser cristal, demerara. Ou então você pode usar até um adoçante. É que com açúcar, né, o bolo demora mais pra azedar. E isso daqui você pode fazer numa panelinha ou aqui numa vasilha, como eu tô fazendo. E agora eu vou levar pra ferver no micro-ondas. Prontinho. A calda já ferveu e ela tem que ficar assim, olha. Meio transparente. Aqui no meu micro-ondas ferveu por quatro minutinhos. Eu vou jogar ela quente no nosso bolo. E pra ela entrar bem no bolo, eu vou furar o bolo com a faca. Prontinho. Já furei bem com a faca, né. E agora é só a gente regar com a calda bem quente. Eu já reguei o bolo todo e já pode comer. Mas, gente, olha, pra ficar melhor ainda, eu vou fazer uma cobertura de chocolate. O que você acha? E agora pra fazer a nossa cobertura, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo. Eu comprei assim, olha, de barra. Comprei da Garoto, mas você pode usar a marca que você quiser. Pode ser até aquelas barrinhas pequenas que vende no supermercado. E agora eu vou levar pra derreter. Aqui eu vou derreter no micro-ondas. E pra derreter o chocolate, você pode usar micro-ondas ou então banho-maria. Se você for usar o micro-ondas, você pode fazer que nem eu fiz aqui, né. É só a gente colocar de 30 em 30 segundos até ele derreter super bem. E se você quiser usar banho-maria, você aquece uma água numa panela, né. E aí desliga o fogo, coloca essa vasilha ali dentro e você vai mexendo até o chocolate derreter super bem. E olha, se for no micro-ondas, você não pode deixar a sua vasilha esquentar muito, senão você perde o chocolate. Vai só esquentando devagar, né. E aí se a sua vasilha tá um pouco morna, você só fica mexendo. Prontinho, eu já derreti aqui o chocolate. E olha que lindo que ele tá. E agora aqui eu vou colocar meia xícara de leite condensado e meia xícara de creme de leite, creme de leite de caixinha. E agora eu vou misturar bem. É só isso, simples assim. E essa cobertura é deliciosa. Prontinho, gente. Eu já misturei bem e agora eu já vou jogar no nosso bolo. Olha que espetáculo. E agora é só dar uma espalhadinha, né, gente. E já se deliciar. Gente, eu tô aqui amando esse bolo. Prontinho, gente. E aí, aceita? Pode pegar um pedaço. E agora, gente, eu quero cortar um pedação desse bolo. O que que você acha? Também quer ver por dentro? Olha só a maciez desse bolo. E agora eu já vou pegar pra você ver por dentro como que ficou. E olha só isso, gente. Que belezura. E agora eu já vou comer. E aí, aceita? Um pedaço dessa gostosura. Olha isso, gente. Que textura é essa, hein? E esse pedaço aqui é pra você. Molhadinho, delicioso e super fofinho. Gente, tá divino. Você vai ser obrigado a fazer. Porque tá irresistível. E ele inteiro tem as duas massas. Olha que delícia. E aí, gente? O que que você achou? Hoje tá difícil, né, de olhar essa belezura. Tá difícil nada. Até muito bom. Olha, você faz aí na sua casa. E você que faz bolo pra vender, faz essa maravilha. Porque esse bolo tem tudo que a gente ama, né? E lógico, já merece milhões de beijos. De tão lindo, gostoso, macio e tudo que ele tá. Delícia. Você gostou? Fala pra mim. Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que que você achou dessa obra de arte. Porque pra mim, gente, é isso que esse bolo tá. Uma obra de arte. De tão leve e delicado. Todo mundo vai comer. Criança, adulto, todo mundo. E você acredita que mesmo tudo que você viu aqui, que eu coloquei na receita, ele não fica muito doce? Ele fica assim, delicado, suave, tudo de bom. Nossa! Que bolo é esse, gente? Meu Deus! Só pegando de novo, né? E você percebeu que aqui a gente tem três gostosuras num bolo só, né? Se você quiser fazer só o bolo de maracujá, faz só ele pra você comer. Se você quiser fazer só de chocolate, também. É só você usar uma assadeira pequena, né? Dessas de buraco no meio, de mais ou menos 20 centímetros. E aí, gente, você tem aquele bolo, né? Pra você tomar com cafezinho, que fica perfeito. Agora, juntando essas duas gostosuras, o que mais que a gente quer dessa vida, né? Só comer. Olha, gente, faz. Porque afinal, quem é que não ama, né? Uma belezura dessas e ainda feita por você. Olha, gente, vai ser só alegria quando você vê as pessoas comendo aquilo que você mesmo fez. Então, olha, para tudo e já começa a separar os ingredientes. Porque daqui a pouquinho, gente, você vai ter essa maravilha pra você se deliciar. Faz, gente, porque ele tá bom demais. Só um minuto. Imagina, gente, como que tá esse bolo. Tá, espetaculoso. E agora que você já viu, né? Que esse bolo é super gostosão. Olha, se você não tiver os ingredientes desse bolo, passei aqui pelo canal que tem muitas outras gostosuras pra você fazer, né? De bolo, gente, tem milhares de receitas. Tem sobremesas, pães, chocolate. Olha, é tanta coisa boa, tem até panetone, ovos de páscoa, tudo pro seu ano inteiro. Então, olha, já faz o cardápio da semana e escolhe tudo aqui do canal, porque aqui só tem gostosura. Faz aí, porque olha, bolo, assim é tudo de bom. Então, olha, bolo, assim é tudo de bom.